Nós vamos conhecer agora o trabalho que é desenvolvido pelo Grupo da Misericórdia, este grupo que tem uma atenção especial para quem mais precisa. Todos os domingos elas se reúnem na Praça da Bandeira, localizada no centro de Teresina, para a realização de uma ação social, com as pessoas em situação de rua. Essas mulheres fazem parte do Grupo da Misericórdia Santa Faustina, da Paróquia São José Operário. Quem coordena a equipe é a Eliette, que explica mais sobre as ações do grupo. Nós reunimos toda sexta-feira, às três horas da tarde, para a parte espiritual. No sábado também nós temos a parte espiritual nas famílias, no qual nós rezamos, fazemos oração e também levamos sexta básica doada pelo nosso grupo. O nosso grupo em média são 25 pessoas que participam nas sextas-feiras e ativa mesmo nessa ação aqui de alimentação, são em média oito membros, no qual nós mesmos, do nosso próprio bolso mesmo, a gente providencia a parte espiritual, a parte financeira e a parte material para levar, trazer aqui todos os domingos, às 10h30, 10h40, 11h, essa refeição aqui aos vulneráveis da Praça da Bandeira. Além da distribuição da refeição, elas também levam alimento espiritual. Antes do almoço, é realizado um momento de oração com os moradores de rua. Janeide, que participa do grupo, fala como é essa experiência com a ação social. Ah, eu me sinto muito abençoada, porque ajudar aos pobres e aos necessitados é muito importante. Eu me sinto muito gratificante por isso. Ela também fala sobre a receptividade das pessoas em situação de rua. É, tem umas que são bastante receptivas, mas tem outras já que mais, nada que a gente não consiga contornar. Mas é bom, eu, para mim, acho bom demais. A ação, que começou há três anos, é realizada sempre aos domingos. Elas se organizam para a compra dos materiais e o preparo dos alimentos. Dona Osinete, que foi uma das primeiras a realizar essa ação, também fala sobre a experiência de servir ao próximo e cobra por políticas públicas para as pessoas em situação de rua. Para mim, não só a comida em si, mas que nós podemos dar uma vida digna para ele, né? Para que eles voltassem o convívio para eles mesmos, né? Para a sociedade. Então, cadê as políticas públicas? Nós não só podemos abraçar essa causa, também nós precisamos de ajuda. Então, eu peço quem puder nos ajudar, que venha até nós. Eu encontro essas criaturas que estão aqui. Precisam de ajuda, não só de comida, mas uma vida digna, tá bom? Que eles possam viver. E para quem deseja conhecer mais sobre o Grupo Santa Faustina e a devoção à Divina Misericórdia, Eliette faz um convite especial. Em relação à parte espiritual, o nosso grupo é um grupo que já faz a novena da Divina Misericórdia, conforme nós seguimos todo, somos baseados no Diário de Santa Faustina, que é a devoção à Divina Misericórdia, foi instituída pelo nosso Papa João Paulo II, em 2020. E ele nos pede, Jesus nos pede através dessa devoção, que possamos fazer a novena da Divina Misericórdia, começando sempre na sexta-feira da quaresma, na sexta-feira da paixão. E nós já fazemos essa novena já há 15 anos. Então, se você quiser adquirir essa novena, venha procurar no período da quaresma, toda terça-feira, na novena de Nossa Senhora Pé Pé de Socorro.